Você sabia que mesmo acessando a internet em modo anônimo, em janela privada, o seu DNS está guardando todas as URLs que você está acessando? Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como resolver e limpar isso aí. Abra o navegador do Google Chrome e digite exatamente isso na barra de URL. Você vai acessar um menuzinho secreto aqui do seu navegador, aonde você vai clicar nesse botão Clear Host Cache. Faça isso toda vez e a sua navegação sempre estará segura. Gostou dessa dica? Não deixe de me seguir e compartilhar.